Quanto que foi? Seis a três. Seis a três. Sacanagem. Com certeza não foi a pior pra vocês. Como que é o Clebito como noivo? Porque eu conheço ele muito como amigo, assim, ele foi um grande parceiro, um grande amigo, assim, no meu início de carreira. Ele é um cara, assim, sem igual. E eu queria saber como que ele é como noivo, como parceiro, assim. É sem igual. É isso, acho que você definiu. Ah, Cleber é maravilhoso, gente. Eu não posso ficar falando e começo a chorar. Mas é porque Cleber, ele é muito... Ele é único, né? Ele é muito especial. E é engraçado porque todo mundo que conhece ele fala a mesma coisa. É porque hoje em dia, Jo, eu acho que a gente tá vivendo uma época que as pessoas não se olham mais, não se escutam mais. Todo mundo vive frustrações, todo mundo vive 500 coisas boas e ruins na vida, só que elas não conversam mais, sabe? Não existe mais essa coisa de parar e falar, nossa, tô passando por isso. E ter alguém pra te escutar, sabe? E todo mundo faz isso com o Cleber, porque o Cleber tem o poder de escutar as pessoas. E ele faz todo mundo se sentir muito especial e importante, sabe? É, eu fico muito feliz que eu tenha encontrado uma mulher tão maravilhosa. Obrigada. E é, tá difícil hoje em dia as pessoas se encontrarem, né? Porque a gente só anda assim agora, né? A gente tem que parar um pouco, olhar pra frente, olhar pro lado, ver o que tá acontecendo em volta da gente. Não sei, eu encontrei o Cleber muito sem querer na vida, eu acho. É, foi em Etamundo Bom, né? Que vocês se conheceram realmente. É, na verdade, a gente se conheceu no fim de Etamundo Bom. Então eu só posso lhe entregar inteiro depois que nós casarmos. Mas então eu aceito. Eu não falava com ele de jeito nenhum. É mesmo? Eu não olhava, tadinha, ele até reclamava que eu não passava testes com ele. Por quê? Eu ficava nervosa, não sei. Você ficava nervosa com ele? É, engraçado, né? Ai, que graça. Em que momento que você falou, não, acho que eu tô apaixonada por ele? Tipo, no último mês de novela. E eu fui muito difícil com ele, eu fui muito chatinha com ele, coitada. Vem cá, se você pudesse, se existisse uma máquina do tempo e você pudesse trazer uma pessoa pra passar um dia inteiro com você, quem que você traria? Meu pai. Meu pai faleceu tem um ano e meio. Eu traria ele pro meu casamento. Com certeza. Ai, que linda. Ah, não tem jeito, né? Mas pode ter certeza que ele vai estar muito orgulhoso onde ele estiver. Ai, ele vai estar lá. Meu pai adorava uma festa, com certeza ele vai estar lá. Que linda. Eu tenho um recadinho aqui pra você. Ai, já aproveito que eu tô chorando. E aí, gente? Desculpa essa cara de ontem aqui. Eu tava na academia. Aí o Léo me mandou uma mensagem. Cleber, manda um vídeo aqui pra sua mulher linda. Vem cá, filha. Vamos mandar um vídeo pra mamãe. Eu acho que ela não quer não, amor. Mas, resumindo, é pra falar um pouquinho de você. Joe, Léo, beijo pra vocês. Fiquem com Deus aí. Cuidem do meu amor. Você é a melhor pessoa do mundo, princesa. Não tem ninguém, ninguém, nada melhor que você. Você é demais. Você se doa de coração, de alma, pra todos que você ama. Pra sua família, pra gente, pra tudo. E você me faz muito feliz todos os dias. Sou muito abençoado por ter uma pessoa como você do meu lado. E é isso. Vamos ver junto agora pra sempre, né? Beijo. Boa entrevista. Amo você. Você é incrível. Ai, meu Deus do céu, quer matar a gente, Cleber? Que lindo. Você teve a participação especial da Cell. Que coisa linda. Carol, meu. Mas eu quero saber se você conhece mesmo o Cleber, como você acha que conhece. Acho que não. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, em que eu vou te fazer algumas perguntas. Se você errar a resposta, você ganha uma prenda. Nossa. Que será desenhos no seu rosto com batom. Ah, no rosto. Tá. E se você acertar, você faz em mim. Então vamos lá. Qual é o filme predileto do Cleber? Cleber é uma enciclopédia. Ele gosta de alguns. Quantas opções eu posso dar? Vai, eu vou te dar uma trela, tá? Porque é difícil. Fala três. Pode ser, Léo? Pode. Avatar. Poderoso chefão. Padrinho. Alê! Divertidamente. Foi o alerta vermelho. Poderoso chefão. Alê! Eu te risco? Risca. O último show que vocês foram juntos. Eu acho que foi Luquio. 3, 2, 1... O show que a gente foi junto, eu acho que foi o do Luanzinho. Foi, claro! Ai, Camila! Foi a nova turnê dele. Não! Foi a nova turnê dele, a turnê X lá de 10 anos de carreira. Eu sabia que eu ia errar. Eu acho que eu vou fazer... Na peça, né? Vai escrever Kleber ali. Não, não vou dar ideia. Por que eu dou ideia? Boa ideia! Arrasou! Eu sou muito burra. Você tem ensino fundamental? Vamos lá. Qual foi a primeira novela que o Kleber fez? Malhação. Minha primeira novela foi Malhação. Malhação com a Jo. Quem tá muito suspeita aqui é você. O que são esses braços aí atrás? Então você acertou, pode fazer em mim. A vingança... Agora ela vai ser mais maldozinha, né? Já sei o que você tá escrevendo, Bruno. Awww, amor! Olha como nós somos apaixonados. Awww! Qual foi o momento mais marcante da profissão dele? Acho talvez o Ilha de Ferro. Vamos ver. Que ainda nem estreou, hein? Vamos ver. Os meus últimos trabalhos foram muito especiais na minha vida, que foi Ilha de Ferro. Me tirou completamente da zona de conforto. Acertou de novo a miserável. Agora, pra acompanhar o Bruno, vou escrever Tite. Ai, boa! Ficou bonitinho. Ficou bonitinho, eu sou fofo. O que o Kleber gosta mais em você? O sorriso. Ou as covinhas. Calma, calma. Nossa, eu vou estudar uma opção. Vai, vai. Sorriso ou covinha. O que eu acho que ela vai dizer... Quer ver que ele vai falar duas coisas? Eu acho que ela não vai dizer de jeito nenhum que... Uma das coisas que eu mais gosto da Camila é que eu gosto de tudo, tá, amor? Tudo, tudo... Não tem erro, não tem tempo ruim, tá tudo excelente. Mas uma coisa que eu amo na Camila é... É um jeito brincalhão, né? Ah, mas daí não vale! Vale? Gente, vale! É básico, ó! Eu não tô pensando numa caveira? E o que você mais gosta nele? Ah, agora que já vale isso daí, não sei o que ele vai responder. Eu poderia responder olhos, boca, mas eu acho que ele vai responder romantismo. Que eu acho que ele é muito romântico e eu admiro, porque não existem mais novos... Não mesmo, amor. E ele é muito romântico. Meu Deus, o que ela mais gosta em mim eu acho que eu não faço ideia. Você é maluca. Não tem muito o que eu gostar, não. É... Tenho o que eu gostar? Meu Deus! Não sei. Não sei o que ela vai dizer. Pô! Que sacanagem! Eu sei que ela gosta que eu sorria pras fotos. Tá louca, vai! Ela sempre fala, amor, é melhor eu sorrir. Eu falo, tá, amor, mas eu tenho vergonha às vezes. Mas, sei lá, sorriso, atitude... Eu sou um cara muito agitado. Meu amor, você não saca porque eu... Talvez ela goste disso, mas também não. Não. Não sei. Fala aí, amor. O que for tá bom. Nossa, ele ainda mandou o que for tá bom. Então ganhei. Não. Só que não ganhou. Ele falou várias coisas, menos romantismo. Meu coração bem lindo aqui, nessa caminha, nessa lua mexicana... Tá linda, linda, linda. Qual é o nome inteiro do irmão dele? Cristiano Toledo. Não tem nome no meio? Não. Nenhum dos dois tem. Cara, eu acho que ele não respondeu. Mas é Cristiano Toledo. Então encerra nesse. Não, mas e o Cristiano Toledo, gente? Vamos ligar pra ele. Vamos ligar pra ele, vai. Ai, amor, atende. Amor? Oi, amor. Como é o nome do teu irmão? Cristiano Toledo. É só Toledo? É só Cristiano Toledo? É só Cristiano Toledo. Aê! Ganhei, amor! Muita saudade. Também, John, também. Feliz que estão juntos aí, viu? Beijo lindo. Beijo, amor. Ai, vai, 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 vai. Ai, que escrota. Você é cosmotóxica? Preenchimento labial? Eu? Amores do GIOH! Meus amores, espero que vocês tenham amado. Curta, se inscreve, deixa o seu like que é muito importante pro canal. Comenta aí embaixo se você gostou, o próximo desafio que a gente faz. Mas a gente tá aqui e a gente vai comer bicho comitinho. Maravilhosa! Campo Saqueiro!